A simplicidade é o último grau da sofisticação. Para mim essa frase é tudo. A maneira de viver, a maneira de trabalhar. De vez em quando até é difícil chegar nessa simplicidade imaginária. Eu estava trabalhando em São Paulo um dia e aí o Neko me ligou. Eu disse, vamos comprar um campo lá no sul. Eu disse, um campo, mas nós não temos nada a ver com o campo. Ele disse, não, mas vamos lá ver, vamos conhecer. E quando a gente chegou aqui eu me apaixonei. Eu sabia que era aquele lugar que eu tinha que ficar. A gente começou essa criação de ovelha e todos os anos é necessário que se faça a tosquia das ovelhas. Eu olhava aquela lã, olhava aquele material e ficava pensando, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa com isso. Mas eu achava que eu nunca ia conseguir fazer. Aí em algum momento caiu assim no meu colo, como um presente, o que eu ia fazer com a lã que é o que eu faço até hoje. Lã de ovelha? PEM! Nunca mais parou, meu. Estudou pra caralho, curso mundo afora, Quirguistão. Passamos 15 dias lá com os nômades, só lidando com isso. Depois Bélgica, Itália, se enfiou nessa porra aí, meu. E deu no que deu, cara. Eu nunca mais deixei de pensar, de fazer, de pesquisar, de produzir, tudo a ver com lã. Eu já estou imaginando um cesto com essas nuances aqui, esse claro aqui, com esse tom um pouco mais escuro. Olha que coisa linda isso. Minha inspiração é um misto de intuição com as possibilidades que as diferenças de raça, de lã, permitem. Uma lã é mais macia e a outra lã é mais rústica. Quando a lã está limpa, ela precisa ser cardada. Cardar, na verdade, é pentear a lã. Esticar os fios, deixar os fios soltos. Na verdade, a partir de cardar, você pode fazer qualquer outra coisa com a lã. Depois eu faço uma massagem nelas com água e sabão de oliva e vou friccionando e massajando até que em dado momento elas encolhem. Olha. Fica quase uma massa de pizza. Eu uso muito tingimento botânico e ecoprint. As peças são cozidas a vapor, amarradas com folhas, cascas de árvore, sementes e pedaços de natureza que eu encontro na mata nativa de Araucária que eu habito. Todos os dias, uma vez por dia, eu saio para caminhar no campo. Eu já saio determinada. Eu vou naquele campo porque lá eu sei que tem uma Araucária que tem um tipo de casca que está soltando que vai me dar um pigmento daquele tom de vermelho que eu estou imaginando. O Tamas Casca de Araucária que é bom para o fogo. Eu tento abastecer ela de todo o material e todas as condições que ela necessita para desenvolver o trabalho dela. E incentivo demais a participação dela na busca de novas técnicas. Esse momento da Inês é sem dúvida que é um momento de muito orgulho para mim, assim. O meu trabalho não existiria. Claro que a gente é um casal e tudo, mas não existiria porque precisa alguém criar as ovelhas, precisa alguém cuidar disso. Acompanho e tudo, mas não como compromisso que ele tem do dia a dia. Cada peça é um raciocínio diferente, é um pensamento novo, um pedaço de lã. Na hora que ele está na minha mão, eu sinto que eu tenho um compromisso com ele. Até porque a lã tem vontade própria. Muitas vezes ela vai me ensinando como fazer e vai me direcionando. Esse é o meu jogo de todos os dias. É um slow design, porque a peça tem que ser feita passo a passo, sem pressa. Até porque se ela for feita com pressa, ela não sai. Eu gosto de dar nomes para as peças porque as peças são sempre únicas. Cada um foi feito à mão, cada um foi feito num momento diferente. Então, eu gosto de dar o nome para cada uma. Cada uma tem um nome. As gurias foi uma brincadeira que eu fiz com as minhas primas. Eu vou fazer uma exposição em Lisboa. E aí eu resolvi homenagear elas, porque elas vão na minha exposição. Para Portugal eu estou levando 21 peças. É especial. É grandioso. Não, salva. Mamãe. confirmation. E aí E aí O que é interessante do trabalho da Inês é que você vê uma relação de história, você vê uma relação de memórias, você vê uma relação de tempo num trabalho que se permite o tempo para poder fazer também. Então, você olha para uma peça da Inês, não tem assinatura dela em lugar nenhum, mas você sabe que é da Inês. Por quê? Porque é muito autoral, é rico de conceito. É um momento que todo mundo está querendo ter coisas mais humanas por perto e o trabalho dela é extremamente humano. Inês 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 Legenda Adriana Zanotto